Eu sou Joelma do canal Dani Fofurinhas, pintura em tecidos e hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem vender os arquezonatos de vocês sem se preocupar com formas de pagamento muito simples pela ELO7. É só você digitar ali na barra de pesquisa, aqui em cima, ELO7, que já vai pro site. A loja não, o site da ELO7. Vocês podem ver aqui que eu já estou cadastrada, eu já tenho uma loja aqui. Vocês não reparem no barulho de fundo, gente, mas tá chovendo aqui, tá? Esta é a minha loja, apostila de riscos online, no caso é Dani Fofurinhas Apostilas Online. Que eu estou vendendo algumas apostilas aqui. Por enquanto, gente, eu só tenho esses dois produtos, mas eu vou estar colocando mais durante essa semana. Tenho mais um pronto pra colocar. E vou fazer mais, tá? De todos os meus vídeos, ou quase todos os vídeos, eu vou fazer apostilas. Que essas apostilas são... É um risco, né? Um guia de cores. O guia de materiais. Que eu vou lá explicando todas as tintas, todos os pincéis, tudo que eu uso pra pintar. E uma foto colorida do desenho. Aí, aqui na ELO7, ó, você tem vários meios de pagamento. Pra você que vai comprar alguma coisa. E pra você receber também, né, gente? Ó, aqui eles aceitam vários tipos de cartões. Vocês estão vendo aqui na tela. E também pagamento por boleto. Pois é, quem quiser comprar as minhas apostilas, eu vou deixar o link aqui na descrição. E nos comentários também. Não são caras as minhas apostilas. Vão ser no preço máximo, assim, de 10, no máximo 15 reais, tá, gente? É, no preço máximo. É por e-mail que eu mando em PDF, tá? Você pode parcelar. Você que vai comprar, você pode parcelar em qualquer desses cartões aqui. Que a ELO7 parcela em até 12 vezes, tá, gente? Até 12 vezes eles parcelam. E no meu caso, que são apostilas online, não tem frete, tá, gente? Não tem frete. Você pode vir aqui e comprar as duas apostilas aqui, por exemplo, 16 reais, né, dividido de duas vezes. Vai pagar 8 reais, cada uma. Eu só tô com dois produtos cadastrados. Tenho 2.039 visualizações, porque eu não divulguei a loja, tá, gente? Eu não divulguei. Vê que eu faço vídeos aí. Tem mais de um ano no YouTube. Eu acho que eu nunca falei da loja ELO7 pra vocês, mas eu já tenho. Já tive outros produtos aqui à venda, mas cancelei. Eram sapatinhos de crochê e tiaras de cetim, que são coisas que eu faço também, mas... Eu vou confessar, não gosto muito de fazer crochê. Não tenho muita paciência pra fazer crochê, não. Não é que eu não gosto. Eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu não tenho paciência pra fazer crochê. Aí, os detalhes da apostila. É uma apostila de risco. Golfinhos é uma apostila enviada por e-mail de recebimento imediato após confirmação do pagamento. Gente, isso aqui é uma exigência do ELO7, tá? Não é minha, não. Aí, essa apostila contém uma foto colorida, um risco, tamanho A4 para impressão. Eu não sei se pode imprimir em outros tamanhos, mas aí você pergunta o lugar onde você pode imprimir. Mas o tamanho A4 é o tamanho de folha normal de papel de ofício, não tem? Que a gente compra pra escola. É daqueles. Daquele tamanho. Aí, tem um guia de cores, um guia de materiais utilizados na pintura. As fotos podem sofrer alterações, né? E todos os arquivos são enviados em PDF, tá, gente? Arquivo em PDF é a melhor coisa que tem. Os produtos são entregues imediatamente após a confirmação do pagamento em dias úteis, tá, gente? Se vocês fizer a compra do negócio aqui na sexta-feira, aí tem que esperar um prazo porque o ELO7 manda um e-mail pra gente e depois ele manda o outro e-mail confirmando. Ele manda um e-mail dizendo que você comprou e depois manda um e-mail que o pagamento foi efetuado. Que é aí que a gente vai poder mandar o produto pra vocês, tá? Aqui eu falo. Os produtos são entregues imediatamente após a confirmação do pagamento em dias úteis. São aportilas digitais, ou seja, enviadas por e-mail em formato PDF para serem imprimidas em papel A4. E outra coisa, gente, você sempre verifica o e-mail, tá? Vai lá na pasta de spam e na pasta da lixeira. Se não tiver lá no e-mail principal, você procura lá na pasta de spam, na pasta da lixeira, pra ver se você recebeu. Seu e-mail não tiver nenhum problema, vai estar em algum desses lugares. E não tiver errado, ou e-mail, né? E se você tiver algum erro, você fez o pagamento, não recebeu o negócio, Se você entra em contato aqui comigo, tem a parte aqui de mensagens no Coisa da Elo 7, que aí eu vou resolver pra você. Aqui, ó. Pode, ó. Dez reais, você pode dividir em duas vezes de cinco reais e trinta e dois no cartão. Você vai pagar sessenta e quatro centavos a mais. Não compra nem dois pão, eu acho. E se você quiser abrir uma loja aqui também, na Elo 7, pode abrir. Sem problema nenhum, você vende os seus produtos aqui. Quer ver, gente? Ó, eu vou digitar aqui, ó. Pintura em tecido, ó. Olha só quanta coisa que tem, ó. Tudo de pintura em tecido. É um vídeo diferente hoje, tá, gente? Pra mostrar pra você que você pode abrir uma loja na Elo 7. Você vai pagar doze por... Eu acho que ainda é doze por cento que paga. Mas aí você já calcula o seu preço com os doze por cento da Elo 7. Já coloca aqui. Aqui ele já carregou. Você faz várias capas de qualquer coisa que você quiser fazer. Aí tem capa de livro, dia quatro, e-book, facebook. É, um monte de coisa. Aí você pode tirar a foto dos seus trabalhos. Uma foto legal, hein, gente? Uma foto bonita. Você pega a sua pintura ou o que você faz. Essas daqui são os meus trabalhos que eu já fiz. As minhas coisas. Né? Aí você pode vir aqui. E fazer a sua foto. Você tira a sua foto do seu trabalho. Cadê? Deixa eu escolher uma aqui. E... Só para abrir lá. E aí 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 Tem vídeos no YouTube da gente que ensina a mexer direitinho com o Canva, é só vocês procurarem lá Canva, no YouTube, como usar o Canva, que vai ter vários vídeos explicando direitinho como você faz para usar. Por exemplo, aí eu venho aqui em o Polaudes, aí aqui eu escolho qualquer uma dessas fotos aqui, eu posso mandar uma foto para cá, quer ver você clica aqui, faça o Polaudes das suas fotos, você vai escolher uma foto do seu computador, eu não sei gente se dá certo fazer no celular, celular não sei. Tem aqui, por exemplo, a foto da Ana e da Elza, vamos abrir essa aqui mesmo, que é só para demonstração, inclusive ela já está até ali. Aí é só você clicar na foto, você abre, depois clica embaixo aqui, abrir, aí a foto vai ser trazida para cá. Vocês podem ver aqui que estão aqui todos os meus trabalhos, aí essa barrinha aqui vai encher, essa aqui também vai encher, tem hora que aparece um patinho, tem hora que aparece um submarino aqui, quando está demorando um pouquinho demais. A foto está carregada, desculpa, eu tossi, a foto está carregada. Agora eu posso pegar essa foto aqui, eu clico aqui e seguro, aí eu venho aqui e arrasto para cá. Não, primeiro eu fiz uma coisa errada aqui. Você vem aqui e exclui, clica na foto, nessa daqui, procura aí como é que faz esses negócios aí dos vídeos aí. Ah, deixa eu explicar logo como é que faz, são aqui layouts, não, aqui elementos. Aí você vem aqui em quadros, eu acho que era em quadros que estavam. Aqui em quadros, gente, você vai em quadros, e aqui no caso eu escolhi este círculo aqui, oval, que tem uns ponchilhados, aí você vem aqui, aumenta, aumenta para cá, arrasta aqui para tampar os buraquinhos, vamos ali organizar, colocar para trás. Agora vamos organizar de novo aqui. Preciso aumentar mais um pouco, porque eu quero tampar as partes pretas ali em cima. Aí depois eu venho aqui na minha foto, mas isso, gente, vocês criam seus designs, tá? Não vão colocar o design igual o meu, não, tem vários tipos aqui, ó. Tem coisas aqui demais, ó. E tudo de graça, tá, gente? Tem algumas coisas aqui que são pagas, ó. Ó, esse aqui é o profissional, profissional. Mas é pouquinha coisa, tá? A maioria é de graça aqui. Aí agora a gente vai lá em um polaudes. E eu vou escolher essa foto aqui. Vou arrastar. E colocar ali, e ela já fica ali do jeitinho certo. Ela já fica aqui, eu tô vendo, do jeitinho certo. Aí você vem e clica aqui. A foto já está organizada. Você pode acertar aqui. Arrastar um pouquinho mais, se você quer que mostre mais alguma coisa. Pra mim tá bom. Aí você vem aqui em cima, pode mudar o nome, clica aqui. E muda o nome. Você escreve o que você quer aqui. Rosas. Vermelhas. Pintura em tecido. Coloca em pronto. E aí muda o nome aqui em cima. Rosas vermelhas, pintura em tecido. Isso pra você fazer capas de vídeos seus aí do YouTube, tá, gente? Não vai copiar a minha capa, né? Porque senão vai ficar muito sem graça, o povo vai achar ruim com você, que você tá copiando a capa dos outros. Mas aí você usa a sua cabeça. Você é artesã, você tem criatividade. Então, cria suas próprias capas. Não faça igual a dos outros. Eu estou mostrando como que eu faço as minhas capas. Aí depois é só você vir aqui e clicar aqui em baixar. E você vai baixar a sua capa do YouTube ou da sua foto que você quer colocar lá na loja da Elo 7. Eu provavelmente vou até colocar... Ah, e pra baixar, você vem e clica aqui em baixar. Aí vai vir aqui PNG. JPEG, PNG, PDF ou PDF impressão. Qualquer um desses aqui. Eu geralmente baixo aqui em PNG. Eu não vou baixar, né, gente? Porque eu já tenho essa foto no meu computador, então eu não vou baixar ela. Aqui tá mais ou menos explicado. Como que você faz. Você pode escolher aqui, ó. Tá vendo? Tudo capa de graça, ó. Grátis, grátis. Não, essa aqui é paga, paga. Ah, essas duas aqui é paga também. Cadê? Aqui as grátis estão aqui pra baixo, ó. Grátis, ó. Grátis. Grátis. Aqui é paga. Não sei como é que faz pra pagar aqui não, tá, gente? Agora eu vou voltar lá pra loja da Elo 7. Aí o que eu estava falando. Então você baixa a sua foto. E depois que você baixou a foto. Você vai lá no... No seu... Punch. Esse aqui é o Punch, gente. Esse aqui. Aí você vem e coloca a sua foto aqui. Que você pode arrastar e colar a foto aqui. Você vem aqui... Cadê? Em redimensionar. Aqui. Aí você vai colocar aquele valor que eu te falei lá da loja da Elo 7. Você vai marcar aqui pixels. Vai desmarcar aqui embaixo e manter a proporção. E você vai colocar escrito ali. 580 por mil. Vocês podem ver até que já está aqui, ó. 580 por mil. Você vai escrever aqui. 580. Vou botar aqui, ó. 580. E aqui embaixo. Mil. Aí você vem aqui em OK. Aí a foto aqui vai ficar em 580 por mil pixels. Você vem em arquivo. Salvar como. JPEG, ó. Aqui. Em JPEG. Aí depois você pode mandar a sua imagem pra lá. Pra loja da Elo 7. Muito fácil, tá? Eu não vou salvar porque eu não tenho foto ali. Não tem nada ali, então. Era isso que eu tinha que dizer pra vocês. Se vocês quiserem comprar... Apostilas digitais minhas. Eu vou deixar o link na descrição. Aqui é o que eu estava falando com vocês. Tá vendo aqui, ó. De 580 por mil. É daquele jeito que faz lá no... No Punt. Não sei se faz em outros lugares, tá, gente? Eu sei que ele faz... Eu faço com a maior rapidez. Aí depois você vai clicar aqui. E ele vai pegar a foto do seu computador. Você pode colocar até 5 fotos. Mostrando o seu produto. Vamos pôr assim de frente, de lado. Do lado direito, do lado esquerdo. Por baixo. Visto por cima. É... Se for um produto físico. No meu caso, como são apostilas, não precisa. É só uma foto principal mesmo. Aí depois vem que... Você não pode colocar a marca d'água. É... Você verificar a nitidez das cores e os brilhos da foto. Tirem fotos em ambientes claros, tá, gente? Com fundo claro. Fica melhor pra ver. Apesar que eu andei tirando umas fotos de uns sapatinhos de crochê que eu fiz. Eu até tirei daqui. Mas o fundo era preto e deu bastante destaque, né? Mas o pessoal prefere fundo branco. Você pode configurar a sua loja. Você pode colocar o banner que você quiser colocar. Você pode colocar... Título. Mas aí vocês procuram no YouTube como faz essas coisas. Porque eu não sei explicar. Eu fiz, mas eu não sei explicar, tá, gente? Ok? Aí você pode colocar aqui, ó. Um banner como esse aqui. Com o nome da sua loja. Igual tá aqui o meu. A Dani Fufurinha. Isso aqui. Tudo eu peguei imagem da internet, tá, gente? Imagens de graça. Que não tem direitos autorais, tá? E fui montando e colocando aqui. Deu um certo trabalhinho pra fazer. Eu vou dizer que foi fácil não, mas... Consegui fazer. As políticas da loja, que eu já li pra vocês. Tá tudo escrito aqui direitinho. Os produtos são entregues imediatamente após a confirmação do pagamento em dias úteis, tá, gente? Segunda a sexta. São apostilas digitais, ou seja, enviadas por e-mail em formato PDF, para serem imprimidas em papel A4. Sempre verifique o seu e-mail na pasta de spam ou na lixeira. Se tiver algum erro ao receber o seu produto, me informe. No caso, eu coloquei nos informe, assim que perceber o erro, que resolveremos o problema mais rápido possível. Que problema seria esse? Por exemplo, uma foto que está errada, que não deu pra você ver, algum motivo, saiu manchada, alguma coisa assim do tipo. Que não dá pra você tirar o risco. Aí você me manda um e-mail, aqui pela L7, e eu vou mandar outra foto pra você. Ou se a apostila foi errada, não sei, deu algum erro na hora de fabricação lá do PDF e errou alguma coisa. Aí eu mando pra você direitinho do outro jeito, tá? Por e-mail também. Aí aqui é a parte financeira, o meio de pagamento, o saque, contas bancárias. Você pode receber... É, você pode não, você vai receber pelo Moip. Tá, gente? É muito fácil de cadastrar pelo Moip. E você pode colocar lá a sua poupança, tá? Lógico que você vai pagar a taxa da L7, que é de 12%. É caro, eu sei, mas compensa, tá, gente? Todos os meios de pagamento, ó, Visa, Mastercard, aí tem uns outros aqui que eu não estou lendo, Dinners Club, Elo, e mais alguns outros cartões aqui. E por boleto também, mas por boleto, acho que é pagamento à Visa. Tem como dividir não, só no cartão que tem como dividir, tá, gente? Esse aqui, eu acho que pode ser feito uma parcela só, o de 6 reais. É, 6 reais é uma parcela só, mas 10 reais, por exemplo, já dá pra dividir por 2. Este aqui, por exemplo, já dá pra dividir por 2. Por 2 vezes, no caso, né? Ou 2 vezes de 5 em 32, tá vendo? A gente já facilita, né? 5 reais. Amanhã eu vou colocar mais vídeos, tá, gente? Amanhã também vai ter vídeo, né? Aqui no canal. E eu vou colocar aqui também mais apostilas também, tá, gente? Isso aqui é só a capa do negócio. Essa capa aqui não vai pra vocês, ela vai só a parte dos riscos, guia de cores, guia de materiais, a foto colorida e a foto do risco, né? Aí vocês vêm aqui e dão uma olhadinha aqui, ó, na minha loja. Não tem muita gente, tá, que vende apostilas aqui. E se eu digitar aqui... Apostilas online ou digital, não sei, vamos ver. Aqui tem muita coisa de feltro, vocês estão vendo? Apostila digital, apostila digital, projetos, tá vendo, ó? Cada um mais bonito que o outro. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like, deixe um comentário. E visitem a minha loja. Hoje ainda vai ter mais coisas lá ainda. Não sei quando você vai ver este vídeo, mas eu estou colocando as coisas na loja, tá, gente? As apostilas para serem vendidas. Riscos meus, tá, gente? Não vou colocar riscos, assim, de outras pessoas, não. Riscos meus eu vou colocar lá, coisas que eu mesmo fiz. E sinto muito em dizer a vocês que gostam de pegar os riscos lá no meu Facebook. Então vai dar mais para eu colocar meus riscos lá. Porque, vamos dizer assim, eu preciso ganhar alguma coisa também, né? Porque com as novas regras do YouTube eu não vou ganhar mais nada do que eu já não ganhava, né? Ganhava alguns centavos, mas agora eu não vou ganhar mais. Ganhava lá alguns centavinhos do YouTube, né? Mas agora com as novas regras dele lá de ter 4 mil horas e mil inscritos. Os mil inscritos eu já consegui, mas as 4 mil horas não, né? É que vocês estão dando uma olhada aqui no meu canal. É que vocês estão dando uma olhadinha aqui no meu canal. Pois é, aqui no caso precisa ter 4 mil horas agora no YouTube. E... Eu não tenho as 4 mil horas, então agora eu preciso ganhar alguma coisa. Então por isso que eu inventei de fazer as apostilas. Digitais, que vai estar lá com todos os guias de... Os guias de materiais, o guia de cores. Tudo certinho. Por exemplo, uma folha. Eu vou colocar lá a cor da folha que eu fiz. As cores que eu usei na folha, a cor que eu usei na rosa. Tudo certinho, dividido. Tudo certo. E eu coloquei um preço acessível de 10 reais. Vocês viram lá de 6 e de 10 reais. Se tiver algum outro mais difícil um pouquinho, vai ser no máximo de 15 reais, tá gente? Não vou cobrar caro de vocês não. Mas infelizmente eu não vou poder colocar mais os riscos de graça lá no Facebook, tá? Até posso colocar alguns riscos lá, mas uns riscos assim que eu achar na internet, que são gratuitos, eu coloco lá pra vocês. Mas os riscos meus eu não vou colocar mais. Sei que muita gente não vai gostar, mas não posso fazer nada e eu preciso ganhar alguma coisa também. E os vídeos das apostilas vão continuar aqui no meu canal, do mesmo jeito, tá gente? É... que eu coloco sempre. Qualquer pessoa vai poder assistir. Aí se você quiser comprar um risco meu, Você entra na minha loja lá na Eloset, que vai estar lá a apostila com risco, guia de cores, foto colorida, tudo pra você imprimir muito rápido e fácil. Se você não tiver um e-mail, porque muita gente talvez não tenha e-mail, Mas aí você pode me chamar lá no Facebook, pelo mensage, E eu posso mandar pra vocês por lá. Mas, é... Aí o pagamento é à vista. No caso, em depósito, na minha conta bancária, o pagamento é à vista. Porque não tem como eu dar desconto e nem fazer de duas vezes. Na Eloset, dá pra fazer de duas vezes, Porque é a Eloset que tem todos os cartões de créditos e boletos e tudo mais lá. Eu não tenho. Então, pra mim, no caso, no Facebook, Seria melhor, né? Vamos dizer assim, seria melhor, porque... É... Seria à vista. Mas é ruim pra vocês. Se vocês comprarem, por exemplo... Vamos supor lá que eu tenha 100 apostilas de 10 reais, Você quer comprar cada apostila. Pagar 100 reais. Na Eloset, você vai dividir lá em até 12 vezes esses 100 reais. E se for comigo pelo Facebook, você vai ter que pagar os 100 reais todo. À vista. Entendeu? Por isso que eu resolvi colocar as apostilas à venda lá. E não vender pra minha página. E também eu não quero colocar coisa absurda demais. 10 reais ou 15 reais eu já acho pesado, né? Mas, por menos que isso, não tem como fazer. Até mais. Fui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário. E até mais. Fui. Se inscreva no canal.